Olha o que chegou, olha o que chegou de novo, gente, o boxe petico, o boxe petico chegou, não, olha, pra não ter briga, pra não ter briga, a gente vai fazer um sorteio, a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Não, fica ali, estou bem aqui, gente, bom, Catatau vai pegar o papelzinho do seu dedo, Catatau vai pegar, eu vou te deixar ela de fora, pronto. Vem, Catatau, vem, Catatauzinho, Catatauzinho, Catatauzinho vai pegar um papelzinho de sorteio, Cada um vai pegar um papelzinho de sorteio, vamos sortear, pega o papelzinho de sorteio, Tá difícil fazer o sorteio, tá difícil, deixa ele, Catatau, não sei nem o que eu faço aqui, meu Deus, pega o papelzinho de sorteio, pega, pega o papelzinho, para não ter mais briga, papai, papai, papai pegou, assinou uma caixinha para cada cachorro, tá bom? Não vai ter briga, tá bom? Momonzinho, ó, Momonzinho ganhou uns biscoitinhos de rock, Momonzinho, para Momonzinho, o Estopinha também vai ganhar uma caixinha, para o Estopinha. Essa daqui, outro biscoitinho para cachorro, Rockstar, para o Catatau, deixa o Catatau ver, uma guitarrinha para o Catatau, uma guitarrinha para o Estopinha, uma guitarrinha, um biscoitinho para o Estopinha também, tudo para cada, meia a meia, tem mais o que também, um brinquedinho para o Catatau, um brinquedinho para o Estopinha, ó, cada um com seus presentes, não vai ter briga, biscoitinho de carne para o Catatau, biscoitinho de carne para o Estopinha, e, o que que é isso aqui? Ah, uma bolinha para você brincar, ponto, não teve briga, resolvido o problema, né? Papai assinou um para você e um com Momonzinho, né, Momonzinho? Momonzinho, agora vamos pegar esses presentes e colocar dentro da caixa, presentes de Momonzinho, aqui, Momonzinho, esse presente, um presente de Momonzinho, Vamos lá.